E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a carteira do milhão, episódio de número 35 Apenas ressaltando novamente que esse vídeo não é uma recomendação de investimento Então vamos agora para a próxima tela Tudo bem que faz pouco tempo que eu gravei comparado ao último episódio Mas vi que hoje tivemos uma pequena queda, conforme vocês podem ver aí na tela O índice Bovespa cai 0,5% com o peso de companhias ligadas ao mercado interno E fora a parte econômica brasileira que também não está nada assim tão estável Então eu não vou entrar em muito detalhe referente a isso O que mais? Eu vou fechar aqui o noticiário e mostrar basicamente como é que está a nossa carteira Então a nossa carteira está... vamos ver, vamos ver, vamos ver Está positivo... deixa eu atualizar Eu acho que no último episódio estava 7%, pelo que me lembro Aí agora a carteira está positivo 5% Agora vamos ver a parte de proventos Então proventos que entrou mês passado foi em torno de uns R$17,00 aproximado Está previsto para entrar esse mês quase R$250,00 Que serão da... nossa, olha o tanto Vai entrar... já entrou, teoricamente, da BBSE Do Banco do Brasil Seguridade Do Banco do Brasil Santander e Itaúsa Então foi tudo... o mês de março vai ser proventos só de bancos, gente Então isso aqui é uma maravilha Que eu vou estar aportando no próximo mês Então chega de delongas, vamos agora para a parte de investimento Eu vou... conforme a capa já denuncia A primeira empresa que a gente vai estar aportando vai ser a TRPL4 Então está caindo bastante Pois ele não tem pago assim tantos dividendos Isso meio que afugentou os investidores Mas eu continuo firme e forte Pois é o setor de energia elétrica Na área de transmissão Que assim é um setor perene Então eu continuo aportando aqui na transmissora paulista Ok? Então vamos agora para a calculadora Cadê a calculadora? Bom, calculadora Então a gente vai estar... Ah, lembrando que esse mês a gente vai estar aportando Dois mil reais, ok? Então vai ser quinhentos reais Dividido por vinte e um e setenta e cinco Vai dar em torno de vinte e dois Eu vou colocar vinte e três ações da TRPL Então vai ser nova ordem TRPL4 Quantidade Vinte e três ações Preço unitário Vinte e um e setenta e cinco Ok? Então vamos salvar Beleza? Agora a próxima empresa Deixa eu fechar aqui a calculadora A próxima empresa vai ser na parte de banco Que é a Santander Que também... Eu estou comprando Abaixo dos catorze eu estou comprando Então vocês podem ver assim, ó Em um ano assim Né? Tá no preço até que interessante A meu ver Paga um bom dividend yield Então deixa eu abrir aqui a calculadora Vai ser quinhentos reais Dividido por treze reais Vai dar trinta e oito Eu vou comprar trinta e nove ações da Santander Então vamos aqui pra Site dos meus dividendos Sambi 3 Quantidade Trinta e nove ações Preço unitário Treze reais Salvar Agora a outra empresa Deixa eu ocultar aqui A outra empresa vai ser Também no setor bancário Que também está com uma queda Né? Ultimamente Itaúsa Eu vi que realmente o grupo A partir do Itaú assim Tá caindo bastante A meu ver Tudo bem, né? Eles têm feito assim Uma diversificação Que não tem agradado tanto o mercado Né? Mas eu Eu continuo Continuo firme e forte Pra mim é assim Abaixo dos nove reais Eu estou Aportando Itaúsa Ok? Vamos aqui pra Calculadora Calculadora Vai ser Quinhentos reais Dividido por Oito e quinze Vai dar em torno de Sessenta e uma Ações da Itaúsa Então vamos aqui pra Site dos meus dividendos E TSA Quatro Quantidade Sessenta e um Preço unitário Oito e Oito e quinze Oito e quinze Cara, acho que eu vou colocar Sessenta e duas ações Né? Então salvar Agora a última empresa vai ser Deixa eu esconder aqui A calculadora No setor também Uma holding Mas de energia Que é a Cozã Né? Então Cozã 3 Eu acho que abaixo dos quinze reais Tá num preço assim Até que interessante Gente Então eu tô aportando na empresa Tudo bem que ele tá pagando assim Um dividendo baixo Mas eu acredito assim como se fosse uma carteira de crescimento E de oportunidade também Ok? Então eu tô aportando na Cozã Né? Então vamos aqui para a calculadora Vai ser quinhentos reais Dividido por Quatorze e oitenta Vai dar Trinta e três Vou colocar Trinta e quatro ações Né? Então vamos aqui para Sessenta e dois Meus dividendos Cozã Cozã 3 Quantidade Trinta e quatro ações Preço unitário Quatorze e oitenta Fechar Salvar Então fizemos os aportes de dois mil Eu tô Eu fiz os dois mil porque Tudo bem que o A média era de mil reais Né? Mas eu acabei colocando mais um mil reais Pois eu entendo que Os preços até que tá Interessante Ok? Então deixa eu dar uma Atualizada aqui na carteira Que vai dar mais ou menos Trinta e seis mil aqui É, isso Deu uma atualizada aqui na Carteira E deixa eu mostrar como é que tá O nosso gráfico de pizza Né? Então tá mais ou menos assim Eu aportei mais um Na transmissora TRPL Santander Itaúsa E COZAN Cadê COZAN? COZAN COZAN Cadê COZAN? COZAN Aqui Tá? Então COZAN 2,6% Beleza Então eu acho que é isso Né? Deixa eu fechar aqui a calculadora Né? Então é isso Espero que vocês gostem desse vídeo Deixem aquele like ou dislike E se inscrevam no canal, né? Pra você estar por dentro de próximos episódios E ver a carteira crescer Né? Que nem bola de neve Beleza? Então é isso gente Valeu!